A medida do governo do estado do Rio de Janeiro em assumir os sete hospitais de campanha foi tomada por atrasos na montagem e por deficiências na gestão da organização social. Na última semana, o IABAS, o Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde, que era o administrador pela organização, já tinha sido afastado dos hospitais de campanha de São Gonçalo, o de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Campos dos Goitacazes e Casimiro de Abreu. Mas continuaria a construção dessas unidades e com a gestão do Hospital do Maracanã. As inaugurações das sete unidades, inicialmente previstas para o fim de abril, foram adiadas várias vezes. Apenas o Hospital do Maracanã foi entregue. Segundo o decreto publicado pelo governador Wilson Witzel, o contrato e os termos aditivos realizados com o Instituto serão anulados e o governo do Rio vai requisitar todo o equipamento e mão de obra no combate à pandemia, assim como a conclusão das obras. A Fundação Estadual de Saúde ficará responsável por administrar, então, os sete hospitais de campanha. Outros dois hospitais de campanha estaduais não estavam sendo administrados pelo Instituto e já estão funcionando. São eles o Parque dos Atletas e também Lagoa Barra, geridos pela Rede DOR. Música